Música Senhor Cristiano, dentro de todos os anos no Ministério Mudança de Vida, aqui na Celso Garcia, o Senhor alcançou várias vitórias, viveu várias glórias no Senhor. Conte pra nós. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha depressão, sofria de depressão e muitas pressões e opressões espirituais e eu não entendia como lidar com essas situações e sentimentos e emoções. É que a gente aprendeu muito desde o comecinho como você reconhecer os seus erros, as suas falhas e entender que a falha não está em Deus, está na gente. Então, a gente tinha que mudar. Então, eu percebi que muitas coisas eu tinha que mudar, muitas coisas eu preciso mudar ainda, porque é um longo processo, não é do dia pra noite, mas o Ministério tem me dado a base que uma faculdade espiritual daria pra uma pessoa de reconhecer os seus erros e aprender como lidar com eles e melhorar e mudar através de Jesus. Dia 25 de novembro, nós estamos partindo pra uma glória maior. Nós estamos indo para a glória da segunda casa, que já sabemos que é maior do que a da primeira. E diante de tudo isso, sabendo que há muitas coisas a serem vividas, alcançadas, vitórias a serem desfrutadas, qual que é a sua expectativa pra inauguração do nosso novo templo, lá na rua Taquari 995, na Moca, aqui em São Paulo? Olha, são as melhores expectativas, porque não é um desejo apenas da Bispa, né? Do Ministério Conjunto, porque todos nós estamos orando até hoje, pra que tudo ocorra da melhor maneira possível no dia 25. A expectativa é grande, novo templo, novas situações, novas vitórias, grandes acontecimentos vão nos esperar neste novo templo, porque não é só uma nova igreja, não é só um lugar maior. É um lugar onde vai ter mais almas, mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus, através do Ministério Mudança de Vida, mais pessoas vão saber realmente quem é Deus, quem é Cristo, através da palavra viva e poderosa que sai do altar do Ministério Mudança de Vida. Nós sabemos que é um portal que se abre, é uma glória que se torna nova e real pra todos nós. E dia 25, o senhor vai estar? Com certeza, não perco por nada e convido todas as pessoas que vão assistir esse depoimento, esse testemunho, que venham até a rua Taquari 995, na Moca, dia 25 de novembro, e não perca, porque vai ser uma grande oportunidade, uma virada, um ponto de virada na vida dessas pessoas, pode ter certeza.